O Ministério Interior se anuncia recrutamento FON a Motocatos Rua Lima Nolo e a Tina Rio Rua Rua Nolo Ressim Lima. Nem se destaca e a Esquadra FON e a Cada Municipal. O Ministério Interior se anuncia recrutamento do Ministério Interior a Motocatos Rua Lima Nolo e o Ministério Ramutuco e a Instituição Polícia Nacional Timor-Reste se anuncia a preparação para o documento Sira. Na OASNED, a Instituição Rua Nei Ramutuco se anuncia a reabilitação da Esquadra Sira e a capital dele inclui a Esquadra FON e a Municipal Sira. O Ministro Francisco da Costa Guterres ato assunto, né? Afoi a la audiência pública o Comissão B do Parlamento Nacional. Segunda-feira, o Rua Nolo Ressim Walu, fula em outubro, Tinané. Tuirmaia acompanha a declaração completa. O Sim-Ministro Interior Francisco da Costa Guterres. A primeira fronteira, a primeira fronteira, vai aflitar no fundo de esplaz. A partir da luta, 2.5. A espera que a partir de luta, 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 a partir de luta. O Sim-Ministro Francisco da Costa Guterres, a partir de luta, 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 a partir de luta. O Sim-Ministro Francisco da Costa Guterres, a partir de luta, 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 a partir de luta. O que é o que é o que é o que é o que é? Agora, o que é certo? 250 paletas. Se a mí me prossegue, me refuto 300, se a mí me diz, agora, a mí me discutir, a mí o comandante, a mí me diz, tem esse número. Se a mí me diz, tem esse número, a mí me diz, tem esse número.